Esse condomínio está nascendo aqui em Kissimmee, Suncloud, há 15 minutos do Loop Mall ali, do ladinho da Turnpike, então é facinho chegar aqui. Além das townhouses, aqui também tem nove plantas de single family. E essa é a primeira planta modelo pronta. Olha que cozinha gourmet chique. Uma prainha ali de 1,60m, escada, olha que lugar gostoso. Semana passada eu vim aqui nesse condomínio te mostrar aquela casa, né? Na verdade tem uma modelo, mas são três plantas de townhouses que são sobrados geminados. Esse condomínio está nascendo aqui em Kissimmee, Suncloud, há 15 minutos do Loop Mall ali, do ladinho da Turnpike, então é facinho chegar aqui. Então eu prevejo muito potencial de valorização. Além das townhouses, aqui também tem nove plantas de single family. E essa é a primeira planta modelo pronta, de quatro dormitórios. Vamos lá conhecer. Olha, você vai ver pelo padrão de acabamento que essa é uma das construtoras que eu mais gosto. Nossa, olha que legal. Pé direito duplo que você já vai ver aqui. Um áudio entrado, tá vendo? Pé direito duplo. Então calma lá, deixa eu já te falar. Isso aqui faz parte da decoração, não faz parte da casa, tá? Agora, daqui você já vai ver o que essa casa te oferece, tá vendo? Essa casa provavelmente tem vários upgrades, né? Como, por exemplo, essa adição dessas cristaleiras, que são esses armários com porta de vidro, é um upgrade, né? Talvez esse gabinete não, preciso checar. Mas independente disso, vamos analisar a casa. Olha que cozinha gourmet chique que a gente tem aqui. Então você tem forno, micro-ondas aqui, você tem um cooktop elétrico com exaustor, janela na cozinha e uma ilha, cara, incrível. Olha o tamanho dela, tem quanto? 2,40m por 2,40m, né? Bem bonito. Olha que torneira bacana, hein? Muito bonito. Uma cuba extra grande, ó, frontão de inox e uma geladeira Samsung, ó, smart, ó. Estou falando que o Wi-Fi não está disponível, mas ela é smart, geladeirona bacana. Entre outras coisas, não sei se essa faz, acho que não, não estou vendo as camerazinhas. Tem geladeira aqui que tem câmera interna, então quando você está no supermercado, você pode ver dentro da tua geladeira para ver o que está faltando e fazer compras. Voltando à casa, nós estamos aqui no térreo, num open floor plan, como você viu, uma cozinha enorme, sala de jantar grande também. Aqui cabe uma mesa até maior do que essa, para 8, 10 lugares. E uma sala de família, sala de TV, também muito bacana, muito bem iluminada. O forte dessas plantas aqui é a quantidade de janelas, né? Não bastassem as janelas, olha isso. Uma porta de vidro de correr de 2,40m e 4 folhas. E aí, quando você abre, ó, duas delas, você integra a sala com uma varanda gourmet de 5m por 4 e aqui você tem como item opcional essa summer kitchen. Pia, uma churrasqueira muito legal, olha, a gás com a rotisserie, está vendo, está o motorzinho ali dentro, geladeirinha e exaustor, que vai jogar a fumaça da churrasqueira para fora. E quando você olha da varanda para cá, dá uma olhada primeiro, deixa eu comentar com você, dessa piscina. Tem 8m para 10m, uma prainha ali de 1,60m, escada, olha que lugar gostoso. E piscina de casa modelo, eles sempre dão uma caprichada, então a gente tem ali uma cascata, faz esse barulhinho gostoso. Aqui é a vista mais comum de Orlando hoje em dia, obra, 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 mas em seis meses isso já está tudo construído, você já vai ter os seus vizinhos ali, não vai mais ter essa vista, vai ter a vista de um condomínio já mais maduro. Bom, outra coisa que eu gosto dessa casa, tem uma suíte master no térreo, isso é tão bom, né? Então olha, e olha o tamanho, né? Aqui está ela, é uma suíte master de 5m por 4m, a casa inteira já tem pé direito de 2,80m, 2,90m e na master você ainda tem esse rebaixo aqui que aumenta ainda mais, então você vê. Dá para pôr um lustre pendente e ele ainda fica bem alto. Uma característica, como eu te falei, bastante janela. A master tem um opcional, que é piso de madeira aqui, porque o decorador você vê que buscou dar um estilo um pouco mais rústico, está vendo? Revestiu de madeira também o rebaixo, então deixou como se fosse uma estrutura de madeira aparente, deu toques de dourado, essa fórmula é clássico, luxuoso. E aí foi a mesma coisa que ele fez aqui, está vendo? Olha, manteve o tom escuro da madeira, dourado e aqui um quartz bem bonito, imitando um mármore. Atrás de mim, um box com piso de mosaico, está vendo? De pedra natural e aí a parede revestida, olha, de um azulejo preto diferente, grafite, né? Então uma bandeirona de vidro grande, traz bastante iluminação e lá está o chuveiro dourado com nicho para shampoo. Bem elegante, está vendo? Industrial, só uma filetinha, um filetinho de alumínio aqui e uma bandeirona de vidro temperado. Cara, casa bem elegante, né? Closets, tenho dois aparentemente, esse aqui é o primeiro, que grande, hein? Dois metros por quatro, o alquim, ele vem com esses aramados, mas você pode pôr seus móveis aí modulados ou planejados. E aqui, olha, outro closet, olha, com uma passagem. Entra aqui, Lucas, ele tem dois por dois e meio, atrás da porta ainda tem um dente, dá para guardar mais coisas. E ele tem acesso à lavanderia. Então você vê que legal? Você tem a lavanderia, tem acesso pela Master, né? E aí tem bancada de quartos com pia, bastante armário, máquina de lavar, secar, mais armários. E a porta que dá aqui para o corredor. Bom, então ali, ó, está a sala e a cozinha, né? O Open for Plan. E aqui, está decorado como um escritório. Aliás, bonito, hein? Olha que imóvel diferente. Mas, pelo jeito, é mais um dormitório. A gente já vai descobrir isso aí, eu ainda não visitei lá em cima. Se for um dormitório, com closet duplo, ó. Porta de correr, né? Mas, como está aí embaixo também, é difícil a gente ter casas, assim, de quatro dormitórios com dois embaixo. Então, talvez essa seja uma planta que te interesse bastante. Então, vamos descobrir já. É um quarto ou é escritório? Aqui um lavabo, até um lavabo, bem luxuoso, bem bonito, legal. E o piso dessa casa me chamou a atenção, porque é bem difícil a gente achar, tá vendo? Ele é um porcelanato, assim, fosco, né? O off-white, bem clarinho. O brasileiro gosta muito disso. O que eu tenho aqui, Lucas? Dispensa. Olha que dispensa grande. Quanta coisa não dá pra gente guardar aqui. E aí tem mais portas, né? O que é isso aqui? A máquina de ar-condicionado. E esse daqui, a garagem. Garagem de dois carros, mas com um espaço adicional. Então, dá pra parar aqueles carrões bem grandes, pra quem precisa, né? Ou então, aqui, ó. Dá pra pôr bastante pra teleira, moto, sem comer uma vaga da garagem. Então, é isso. Vamos lá em cima agora, pra ver se tem dois ou três quartos. Aqui, provavelmente, isso aí, é um storage, né? Embaixo da escada. Bem grandão. Bastante espaço. E você viu como essa escada tá bem iluminada? É uma escada que usou também um piso de madeira, ó. Por quê? Tá vendo uma bandeira de vidro aqui e mais três janelas lá? Ficou fundamental isso, pra iluminar e valorizar esse pé direito duplo que você tá vendo logo na entrada da casa. Olha, tá vendo? E aí, ele ainda deu esse acabamento aqui com um corrimão de alumínio, madeira escura também. Ficou bem interessante. Um, dois, tem três quartos aqui em cima. Então, essa casa tá com cinco dormitórios, tá? Deve ser um opcional. Um loft bem joinha, né? Aqui foi transformado num escritório, numa sala de estudo pras crianças. Gostei dessa decoração bem jovial. Mas o que eu mais gostei mesmo foi da iluminação. Primeiro quarto é o quarto do basquete, ó. Tá todo ripado. Um quarto bonito. Ele é grande. Pé direito alto na casa inteira. Bastante janela. Olha que cama. Parece uma madeira de demolição, né? Bem interessante. O quarto tem três por três e meio. Aqui do lado, eu já vi que tem mais um quarto. Gostei da decoração. É o quarto do rock and roll, né? Olha lá. Guitarras elétricas. Uma decoração bem jovem, né? Eu vejo assim, adolescente morando aqui ou jovem, né? Jovem adulto. Também a mesma solução. Uma cama queen, que é uma cama de casal, que usa bastante para jovenzinhos. Porque as casas nos Estados Unidos, elas são grandes, né? Esse quarto é até maior, eu acho. Esse quarto tem quatro por três e meio. Ele é um meio metro maior que o anterior. Então, deu para pôr ainda uma escrivaninha feita sob medida ali, bem diferente, né? Olha, e aqui do lado, eu tenho o banheiro, que atende esses dois ou até os três quartos, tá vendo? Fazendo de acabamento bom. Armário branco, tampo de quartos, banheirinha. E lá, eu tenho azulejo na parede e duas faixas decorativas até o teto. Olha, bem aqui na saída do banheiro, linen closet, bem grande, para guardar roupa de cama, mesa, banho. O que mais eu tenho aqui? Ah, o ar-condicionado. E o ar-condicionado é também um storage, tá vendo? Dá para guardar coisas aqui, dá para guardar aspirador de pó, né? Brinquedo das crianças. Ah, e essa é uma suíte. Então, essa casa está com três banheiros, tá? Essa casa está com cinco quartos e três banheiros, sendo essa uma suíte. Que é a suíte da decoração da bailarina, tá vendo que grande? Esse quarto é realmente grande. Eu tenho aqui três e meio por quatro e meio. Então, olha, uma decoração bem sutil, em tons de rosa, usando rosas artificiais. Gostei, achei bem criativo. E aqui sim dá para você ver o banheiro dessa suíte, bem joinha, tá vendo? E moderno, piso de azulejo sextavado, grafite, tá vendo? Contrastando com armário branco, tampo de quartos cinza. E olha lá que legal, azulejo cor de rosa, né? Com uma cortininha diferente, olha, texturizada, bordada. E vamos olhar rapidinho aqui o closet, ó. Grande, dois metros por três. Bem interessante. Então, essa casa, ela tem essa planta. A partir de quatro dormitórios, dois banheiros, um lavabo. E como a gente viu aqui, cinco dormitórios, três banheiros, um lavabo. Então, tem duas suítes. Essa e a suíte master lá de baixo. Bom, como está bem no comecinho da fase um desse condomínio, que é de três construtoras, que vão fazer 5.200 casas, só dessa construtora eu tenho 16 plantas aqui. Tenho mais duas construtoras que eu vou te mostrar também nas próximas semanas. Mas, sem dúvida nenhuma, todas construtoras muito boas e todas representam uma boa oportunidade de investir logo no comecinho do condomínio. Gostou dessa casa? Então, já deixa o seu like aqui no vídeo. Quer ver as outras plantas que vão ser feitas no condomínio? Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina. Sou brôker da Talent e sua imobiliária aqui em Orlando. E olha, vamos ter muito trabalho aqui nos próximos meses, hein? Mas eu vou estar aqui para te mostrar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!